Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo este vídeo. Eu sou o Marcos Paulo e este é o canal Transporte Metroviário. Se você gosta desse tipo de assunto voltado a transporte sobre trilhos, fica aí meu convite para se inscrever aí no canal. E aí você pode dar o seu like, compartilhar nas suas redes sociais e aí você pode contribuir para o crescimento do mesmo. E por falar nisso, o meu canal está próximo de chegar a mil inscritos, estou com 958. Eu quero agradecer de coração aí aos novos inscritos, tá certo? E mais uma vez estou interrompendo o quadro hashtag TBT para falar da despedida, aliás, do fim de uma das frotas antigas da CPTM, estou falando aqui da série 1700. Foi fabricada pela Mafesa, extinta Mafesa, hoje Alston, tá certo? Esse trem foi fabricado aí no princípio da década de 80, não sei se foi no princípio ou no final da década de 80, mas precisamente em 1987, por aí. Me corrijam se estiver errado, tá bem? E esses trens operaram até meados, se não me engano, se não me engano, de 2018. E com a entrada em serviço dos sul-coreanos 9500, os chamados trens tubo, que tem passagem livre entre carros, a série completa da série... a série completa da série, essa foi boa. A série... não, quase que eu falo errado aqui. A série 1700 foi baixada, infelizmente, e para minha surpresa, eu estava vendo hoje no Facebook, mais precisamente na página do canal Paparazzi Ferroviário. Grande abraço aí para o meu amigo Denis Castro, que é proprietário dessa página, que é vinculado ao canal. Ele praticamente postou, se não me engano, umas duas ou mais fotos, tá, dos trens da série 1700, tá certo? Então, todos eles vão, assim como os demais, no caso, o série 1100, que foi fabricado, né, na década de 50, o 1400 e o 1600, todos eles foram pro corte. E assim também, o série 1700, também, é... não escapa desse corte aí, que será feito, tá certo? Infelizmente, é um fim muito triste, pra quem gosta dessa parte aí, dos trens antigos, pra quem tem... sempre andou... é... nesses trens da década de 80, né? Então, eu espero, sinceramente, que... a CPTM faça alguma coisa, como, por exemplo, preservar um desses vagões aí, para alguma instituição. Mas, se não me engano, é... eu vi algum comentário, algum não, eu vi um comentário da página aí, do Paparazzi Ferroviário, que não vai ser dado a nenhuma instituição aí, preservativa. né? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem. Mais uma vez, eu entorri esse quadro da hashtag TBT, pra falar sobre isso daqui, tá certo? Um grande abraço a todos e vamos continuar com o quadro TBT, tá certo? Fui! Fui!